Você se afastou do danado, do tinhoso, do dito cujo e ele aparece pra te mandar mensagem. E agora, o que que se faz? Eu vou te falar. Meu nome é Italo Ventura, eu sou coach de relacionamentos, especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor, porque você é uma mulher de alto valor. Qual que é a situação? A situação, você tava lá saindo com um cara cotinhoso, com um boy magia negra, com um boy das trevas, tava muito legal, muito bonito, muito legal, só que por um motivo, qualquer motivo, talvez você errou, talvez foi do nada, talvez ele é um danado, por algum motivo, vocês não tão mais juntos, vocês não tão com aquela frequência e aí as coisas se embananaram, você mandou ao John um textão, ou ele foi lá e te sacaneou e você viu e você falou assim, ó, chega, basta, daí pra frente é humilhação, daí pra frente é migalha e eu não sou mulher de migalha. E aí você jura pra você mesma uma parada, chega, né, eu vou me afastar. Parei de mandar mensagem, parei de falar, às vezes tem, sei lá, mulheres que bloqueiam, talvez seja o seu perfil, talvez seja necessário bloquear e pronto, você bloqueou, você parou de falar. Passa alguns dias, depois esses dias viram semanas, outras semanas, talvez, e por um motivo ou outro, se você bloqueou, você desbloqueia esse danado, esse tinhoso, ou simplesmente tá lá, você parou de falar mesmo, não bloqueou, mas parou de falar. E aí você tava vivendo a sua vida, superando, tirando forças, recomeçando, e o danado, o Boa Magia Negra, bum, aparece das trevas, te manda uma mensagem no seu WhatsApp, te manda um direct no seu Instagram, ele volta a falar com você. Seja um oi, e aí tudo bem, sumida, o famoso oi sumida, o cara volta a falar com você. Como é que você age agora? Eu falo sobre isso num vídeo que eu já gravei, que é assim, ó, o bonitão apareceu. Faz isso. Depois que você sai desse vídeo, assiste esse do bonitão apareceu, beleza? Só de estar no YouTube. Agora é o seguinte, como é que você vai agir com esse cara? Primeiro eu quero te falar da analogia da dieta, que eu falo pras minhas alunas do Método Mave, minhas alunas de mentoria, que é o seguinte, o que é a analogia da dieta? Você foi lá na nutricionista, por algum motivo ela falou, não come açúcar porque a taxa tá ruim, não come açúcar porque vai quebrar o seu objetivo, vai desandar tudo, não come açúcar. E você saiu de lá, não vou comer açúcar. Decidido. E aí tá firme e forte. Faz a compra lá pra casa, né, pra sua casa, tira tudo o açúcar, joga fora, tudo sem açúcar e tá lá. Um dia, dois dias, cinco dias, dez dias firme e forte na missão de não comer açúcar. Eu não sei pra você, mas pra mim é um terror não comer açúcar. Eu amo doce, ah, meu Deus. Mas vamos lá. Você tá dez dias sem comer açúcar. E aí eu, danado, tinhoso, apareço pra você e falo assim, hum, quer um docinho? Olha esse brigadeiro, que delícia. Você tá na sua dieta. E aí você tem duas escolhas. Ou aceitar o docinho e sair da dieta, ou não aceitar. Acontece que o fato de eu ter te oferecido um docinho não é válido, não é motivo real, plausível pra você quebrar a sua dieta. Não é. Afinal de contas, é a sua dieta. O fato de eu oferecer um docinho pra você não justifica você quebrar a dieta. Então, vai lá. Você decidiu parar de falar com o cara porque dali pra frente é humilhação. E você tá firme e forte, tá lá nos seus dez dias firme e forte. Só porque o cara apareceu e te mandou uma mensagem lá das trevas. Oi, tudo bom? E aí? Isso não é motivo o suficiente pra você quebrar o que eu chamo de detox. Você tava fazendo um detox do cara. Você tava intoxicado. Tava te fazendo mal. Você decidiu seguir em frente. O fato desse cara surgir e te mandar uma mensagem não é motivo o bastante, motivo o suficiente pra você sair do seu detox. É igual alguém te oferecer doce e aceitar. Ítalo, ele me mandou uma mensagem e eu comecei a conversar e topei isso aí. Cara, isso não é motivo pra você voltar a falar com ele. Não é na primeira mensagem que o cara te manda que você tem que... Oh, meu amor, eu tava só te esperando, você nos meus braços. O cara vacilou. O cara mandou mal. E aí, sabe o que você tava fazendo quando você parou de falar com ele? Você tava fazendo duas coisas. Alimentando o seu valor. Cara, eu sou uma mulher de alto valor. Daí pra baixo, eu abaixo meu valor. Eu mostro que eu, sei lá, se eu continuar falando com ele, eu tô me rebaixando. Não é o seu jogo. Então, quando você se afasta, você mostra. Cara, eu tenho valor. Parou. Segundo, você aumenta o desafio. Você some dos domínios dele. E é o que eu chamo de efeito quebra de encanto. E é por isso que o homem vai te mandar mensagem. Você saiu da zona de encanto dele. A zona de encanto é, cara, ela nunca ficou dez dias sem falar comigo. Será que tem outro? Não tô gostando disso, não. Tá quebrando o encanto? Deixa eu marcar território. Deixa eu fazer o xixizinho lá no poste pra falar, ó, tô aqui, hein. Não some, não. Sabe? Não some, não. Então, o cara manda essa mensagem pra te trazer, pra te dar o mínimo suficiente pra você não ir embora. Pra te dar a mínima migalha o suficiente, aquele gostinho só, só um petisco pra você não ir embora. Agora, você tem duas opções. Ou você sai da dieta, ou você continua firme e forte. E o que você tem que fazer? É xingar? É bater? É mandar? O John, textão? Não. Amável, ele é doce com as palavras e implacável com a atitude. O que é ser implacável com a atitude? Cara, eu não vou voltar atrás. Eu não vou retroceder. O que é doce com as palavras? E aí, ele vai falar, e aí, tudo bom, sumida? Oi, sumida, tudo bem? É, tava sumida. Acabei de ser solta da cadeia. Acabou. Doce com as palavras. Você entende? Isso é o conceito que eu falo de ser espirituosa. De, sei lá, fingir demência até. E o homem faz isso porque tá quebrando o encanto. O ego do homem é frágil. Então, quando ele perceber que você tá seguindo a sua vida, ele, opa, segue na mão, volta aqui. E aí, você vai seguindo a sua vida, opa, segue na mão, volta aqui. Só que você vai seguir. Você tá mostrando valor e desafio. Cara, comigo é assim. E agora eu não vou mais voltar atrás. Então, o que significa? O que você faz quando um homem te manda mensagem? Responde legal e continua na sua dieta. Acabou. O que você faz quando você tá de dieta e fica 30 dias sem comer doce e alguém te oferece doce? Não, eu tô de dieta. Simples como água. Um mais um é igual a dois. Se o cara te mandar mensagem, você responde e acabou. E mata a conversa. E aí, Italo, eu não posso sair com ele. Não, você não pode sair. Porque se você parou de falar com ele, é porque ele pisou na bola, né? Exceto se ele insistir muito. Mostrar que quer muito, se redimir. Investir, investir, investir. Cara, e aí tudo bom, bom dia e voltar àquele modo como ele te tratava. Carinhoso, atencioso, dedicado e investindo energia e tempo. Sabe? Quando você ver que ele tá investindo bastante, aí você pode. Tá bom, vou dar mais uma chance pra ele. Essa é a mentalidade. Tá bom, vou dar mais uma chance pra ele. Italo, mas e se ele, sei lá, sumir e começar a namorar? É isso aí. Você acha que pra um homem não namorar, não te trair, não te largar, sem ficar em cima dele? Se você acha isso, tá muito errado. Você não tem que ficar em cima. Pro homem não fazer sacanagem. Ele vai fazer, se for da rendule dele. Então, assim, olha pra você. Esquece ele e olha pra você. E agora a dica que eu te dou extra. O que eu faço nesse meio tempo? Não espera esperando, espera vivendo. Não espera esperando, espera vivendo. Beleza, o cara mandou uma mensagem, você foi educada, foi legalzinha, mas não quis continuar. E agora, cara, vai viver sua vida, vai ser feliz. Não espera ele mandar a próxima mensagem. Inclusive, você já descartou ele da sua vida. Difunto não manda mensagem. E aí, se esse difunto investir, investir, aí são outros 500. Aí você dá uma chance pra ele, como eu falei. Mas é seguir sua vida. Não espera esperando, espera vivendo. E se ele conseguir com outra, arrumar outra, é isso aí. Faz parte do jogo. Acontece que você saiu bem, com alto valor. E tá vivendo. Você não tá esperando. Você tá vivendo. Isso é fundamental. Isso é ultra importante pra sua autoestima e pra você ser feliz logo. Ninguém é que tá passeio, não. Que eu saiba. Você não tem mais que 24 horas no dia e você não vai viver 300 anos. Então, vai ser feliz logo, mulher. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou, se eu gerei valor pra você, dá um like pra eu saber que eu gerei valor. Por favor, comenta aí, hashtag Projeto Eu, pra saber que você tá focada no seu projeto, no seu projeto de amor próprio, de empoderamento e de ser feliz nessa bagaça, beleza? E assina o meu canal. Clica em se inscrever nesse botão aqui embaixo, ó. Inscreve, toca nele pra você assinar o meu canal. E do lado tem um sininho, badala esse sininho, porque toda vez que eu vier aqui quebrar o código dos homens, você vai ser notificado. Toca nesse sininho agora aí, mulher. Aí, gostei de ver. E pra gente finalizar, vai no meu Instagram, arroba Italo Ventura. A gente vai se conectar muito mais. Lá eu posto meu dia a dia com os meus dois filhos, o Bento, a Céu e minha esposa maravilhosa. Vai lá no arroba Italo Ventura e fala que você vem do YouTube, porque eu vou adorar saber. Lá eu posto live, faço um monte de coisa, enquete, posto dicas especiais e exclusivas do Instagram. Então, vai lá, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.